Olá, tudo bom? Aqui é Sérgio Júnior. Daí isso é a gravação da análise para essa próxima semana, que começa dia 29 de julho de 2021. Hoje eu separei os 23 ativos que vocês enviaram pelo Instagram para analisar e passar as expectativas para o decorrer dos próximos dias. Antes de começar, peço para deixar um like no vídeo e se você for novo por aqui, faça sua inscrição no canal e ative o sininho para receber uma notificação toda vez que eu postar algum vídeo novo. E caso esteja assistindo pelo celular, não esqueça, deixa ele na horizontal para você não perder nenhum detalhe da análise, beleza? Bom, vamos dar início aqui então. Aqui estão os ativos que vocês enviaram pelo Instagram, 23 no total. Vou seguir essa ordem aqui da lista que eu separei de cima para baixo, analisando aí todos os ativos que vocês pediram. Se não me segue ainda no Instagram, fica o convite, Trader Sérgio Júnior. Na quinta-feira eu posto ali nos stories uma caixinha para vocês enviarem os ativos que vocês querem ver aqui no vídeo de análise da semana. Lembrando que esse é o penúltimo vídeo que eu vou fazer da análise, então para a semana do dia 19 e também vou fazer no final de semana que vem para a semana do dia 26 de julho. Depois disso eu vou parar por um tempo com os vídeos de análise, porque eu estou aí com planos, com novos planos de fazer um outro tipo de conteúdo aqui para o canal. Conteúdo aí sobre o mercado financeiro. Então continue seguindo aqui o canal, que aí você vai estar acompanhando esse outro conteúdo. O vídeo de análise eu vou parar por um tempo, mas talvez mais para frente eu volte também com a análise, beleza? Então dá início aqui pelo índice Bovespa, gráfico aqui no gráfico diário. O mercado vem corrigindo esse último movimento forte de alta, que fez o rompimento aqui dos 125 mil pontos. Vem corrigindo, testou aqui a região como suporte, a princípio respeitou, fez aqui uma vela de indecisão, iniciou subindo, fez aqui um movimento de alta, porém parou e veio corrigindo, vem caindo de novo. Então vai vir fazer aqui um fundo duplo e a partir daí pode voltar a subir ou romper e continuar caindo. Então aqui ele vai vir testar, está próximo, aqui deve iniciar a semana caindo, para vir testar essa região importante de suporte. Aqui temos 50 a 61 de fibro da perna de rompimento, então 50 a 61.8 na correção, na retração. Tem também uma LTA passando aqui, que é uma região de suporte e também a média móvel de 60. Então está vindo testar a partir daqui, aguardar e ver se ele vai fazer um fundo duplo e voltar a subir, ou se ele vai mostrar que foi um rompimento falso e começar a trabalhar abaixo novamente dessa região dos 125 mil pontos. Então está bem próximo de uma região de briga. O mini dólar aqui, no gráfico, deixa eu vir aqui no gráfico diário, no gráfico diário o mercado ele veio testar essa região aqui de suporte importante, conseguiu fazer um rompimento, porém voltou a trabalhar acima, foi um rompimento falso, movimento for de alta, correção, deixa eu voltar no gráfico de 4 horas, no 4 horas, movimento for de alta, correção na região de 50 a 61, e agora parou de cair, expectativa de continuação de movimento para testar pelo menos o topo anterior e depois conseguir romper as próximas regiões de resistência. Mas deve vir testar aqui os 5 e 32 no decorrer dos próximos dias. O ouro, no gráfico semanal, bandeira de alta, que eu venho sempre comentando aí no ouro, movimento for de alta, correção dentro de um canal de baixa, rompimento da resistência do canal de baixa, aqui da LTB, confirmação do padrão de continuação, movimento de alta, correção na região de 50 a 61, expectativa de continuação de movimento. No gráfico diário, o mercado, apesar da expectativa ser de alta, o mercado não vai subir em linha reta, então ele fez o movimento for de alta, corrigiu, fez um fundo duplo aqui, outro movimento de alta e terminou a semana iniciando uma nova correção. Então ele deve corrigir até essa região, que é uma região de resistência, que era resistência e agora é um suporte, e aí a partir daqui deve continuar subindo. Então a expectativa é de alta para o ouro, apesar que deve abrir a semana continuando essa correção desse último movimento de alta. E a partir daqui continuar subindo o ouro no gráfico diário. O Usatec, que é o índice americano Nasdaq, região de resistência, região de resistência importante, o mercado conseguiu romper e continuou subindo, subindo, subindo aí por várias semanas, e agora tudo indica que ele iniciou uma correção e deve vir testar essa região mais a longo cenário, mais a longo prazo, vir testar essa região que foi resistência no passado, vir testar como suporte. Aqui o interessante é que ele conseguiu romper aí na sexta-feira, fechou abaixo dessa LTA, que vinha acompanhando todo o movimento de alta, mercado subindo, todo esse movimento de alta LTA vinha acompanhando, e agora na sexta-feira fez uma vela vendedora que fechou abaixo. Segunda-feira se iniciar aí rompendo a mínima da sexta-feira, se continuar essa queda, aí como eu falei, bem provável que ele venha fazendo movimentos de queda para vir testar essa região que foi resistência no passado, vir testar como suporte. O Dow Jones, também é índice americano, região aqui de resistência, resistência, veio testar nos últimos dias, bateu, respeitou, expectativa de queda, porque aqui ele está lateralizado, região de suporte, região de suporte, então tudo indica aí que ele vai cair nos próximos dias para vir testar a região de suporte. Só que ao contrário do Nasdaq, o Dow Jones ainda não rompeu a LTA que vinha acompanhando o último movimento de alta. Tem aqui a LTA, e ele fechou exatamente em cima. Então aguardar aí segunda-feira para ver se ele faz um rompimento dessa região, uma nova vela de queda, que é interessante quando ele chegou na resistência, a vela de indecisão e uma vela vendedora, então ficar de olho numa próxima vela vendedora. Caso isso aconteça, ele vai fazer o rompimento da LTA, e a partir daí tudo indica aí de movimento de queda. Então expectativa de queda também para o Dow Jones, para o Nasdaq, para o mini índice, então todos os índices aí com expectativa de queda. O DAX, o índice alemão aqui no gráfico diário, cenário parecido, região aqui de suporte, suporte, resistência, resistência veio testar recentemente, bateu, respeitou a expectativa de queda para os próximos dias. Claro que também, como eu falei, não vai cair em linha reta, ele pode ainda corrigir esse último movimento que ele fez de queda, corrigir, continuar aí fazendo movimentos de queda, correção, queda, correção, até vir testar. Mas a expectativa é que ele venha testar essa região de suporte aí nos próximos dias. E o índice francês a mesma coisa, no gráfico aqui diário, depois de um movimento forte, de alta, conseguiu romper aqui a LTA e vem trabalhando dentro de um canalzinho de baixa. Bateu recentemente na resistência, começou a cair, expectativa que venha testar, pelo menos o último fundo, aqui do canalzinho de baixa. Aqui também, como ele fez aí dois dias de queda, ele pode iniciar a semana corrigindo, para depois continuar caindo, fazendo um pivôzinho de baixa. Vamos aqui para o mercado de Forex. Enquanto carrega, vou tomar uma aguinha aqui. Audio SD, testando uma região importante aqui de suporte. Aqui no gráfico semanal, o mercado deixou um topo aqui, corrigiu, conseguiu fazer o rompimento, agora veio testar como suporte. Que é, além do suporte horizontal, pegar todo o movimento de alta, 50, retração aqui de 50, meio a um de fibro. Então, está exatamente em cima ali, dá uma olhada no gráfico diário. Fechou a sexta-feira tentando romper, mas é muito pouco, é toda essa zona, toda essa área aqui, a região, então só esse pedacinho aqui não dá para considerar como um rompimento. Aguardar, se ele continuar caindo, se continuar fazendo o movimento de queda, aí sim vamos ter um rompimento, mas por enquanto não tem o que fazer, que ele está exatamente em cima da região de suporte. CHFJPY, aqui no gráfico diário, o mercado conseguiu romper uma região importante aqui de resistência no passado, conseguiu fazer o rompimento, corrigiu para testar a região como suporte e não conseguiu continuar subindo, lateralizado, trabalhando dentro de um triângulo. Então, bate aqui nas regiões de resistência da LTB e cai, bate nas regiões de suporte da LTA e sobe. Está exatamente no meio. Aqui, o que dá para fazer por enquanto, enquanto ele estiver trabalhando dentro desse triângulo, procurar oportunidades em tempos gráficos menores. Quem gosta de fazer day trade, fica interessante. Aguardar chegar aqui no suporte, chegou aqui, respeitou, começou a querer subir, procura, compra com alvo na resistência. Bateu na resistência, respeitou, começou a querer cair, procura a venda. Então, enquanto ele estiver batendo e respeitando essas regiões, procurar oportunidades no movimento inverso. Aí, quando ele romper, vai chegar uma hora que ele vai ter que romper uma dessas duas extremidades. Quando ele romper, aí deve continuar o movimento a favor do rompimento. Vamos aqui, euro no euro CHF. Euro CHF aqui no gráfico semanal, bandeira de alta, movimento de alta, correção dentro do canal de baixa. Vem testar, veio testar uma região de suporte. Foi resistência no passado, então é uma região de briga, bem importante. Aqui ele foi suporte já no passado, rompeu, funcionou como resistência. Agora rompeu para cima, deve funcionar como suporte. É uma região bem importante de briga. Está bem aqui dentro da região, vem nos últimos dias de queda, aqui no gráfico diário. Expectativa de alta agora, então, para os próximos dias. Chegou aqui na região de suporte, então deve subir para voltar a testar a resistência dessa bandeira de alta aqui. Ok? Expectativa de alta, então, no euro CHF. O euro GBP vem num canalzinho de baixa. Depois de fazer o rompimento de uma região bem importante aqui de suporte, que tinha aqui. Ele conseguiu romper, bateu, testou e respeitou como resistência. Fez até um topo duplo aqui, ó. Um topo corrigiu, um segundo topo corrigiu. Expectativa de queda aí para o euro GBP. Ele vem trabalhando dentro de um canal de baixa. Deixa eu dar um zoom aqui. Ele fechou a semana subindo, os últimos três dias aí da semana. Deve iniciar a semana continuando esse movimento de alta para ver e testar a resistência aqui do canal. Batendo aqui, respeitando, deve continuar caindo aqui, trabalhando dentro do canal. Ele está caindo, ele está numa tendência de queda, ele está num canal de baixa, mas não está com muita força. Ele está caindo, mas bem devagar. Se a gente olhar aqui no gráfico semanal, vê que as velas estão quase de lado. Pegar aqui todas as máximas e as mínimas, está num canal de baixa, mas não tão inclinado. Mas está caindo, com pouca força, mas está caindo. A expectativa é que continue. Euro JPY. Vamos aqui, gráfico diário. O mercado, após vir testar uma região bem importante de resistência do gráfico semanal, veio testar, ameaçou um rompimento, respeitou, pivôzinho de baixa, caiu. E agora vem trabalhando dentro desse canal. Fechou a semana aqui testando a região de suporte. Então, deve iniciar a semana corrigindo, fazendo um movimento de alta, mas a expectativa a longo prazo é que continue caindo. É algo parecido que ele já fez aqui. Então, ele deve iniciar a semana fazendo esse movimento para depois continuar caindo. Então, iniciar a semana subindo para depois continuar caindo. No Euro JPY. Então, essa próxima semana deve ser de alta, mas depois deve continuar caindo. O Euro USD, gráfico aqui de 4 horas, região importante de suporte. O mercado vem respeitando e está trabalhando dentro de um triângulo aqui. O mercado veio, bateu, respeitou, bateu, respeitou. Chegou a fazer um rompimento aqui, mas foi um rompimento falso. Fundo duplo e está aqui. Agora, fica de olho. Aguardar como ele já está no final do triângulo. Já tem pouco espaço aqui entre a resistência e o suporte do triângulo. Pouco espaço aqui para o mercado continuar trabalhando aqui dentro. Aguardar o rompimento de uma das duas extremidades e começar a procurar oportunidades a favor. Então, ele fez esse movimento. Se ele iniciar a semana em alta, vai fazer um pivô de alta e a partir daí começa a ficar interessante pensar em compra. Caso ele consiga fazer o rompimento da resistência. E o suporte é a mesma coisa. Se ele vier testar aqui o suporte e conseguir romper esse fundo duplo aqui. Então, eu teria que fazer o rompimento. Aí, eu aguardaria uma correção para testar como resistência e a partir daí pensar em venda. Não entraria logo no rompimento. Eu não gosto de entrar logo em rompimento porque pode ser um rompimento falso. Como ele já fez aqui. Rompeu a região e voltou a trabalhar acima. GBP-CAD aqui no gráfico diário. O mercado, na verdade, é que no semanal ele está bem lateralizado. A região de resistência, resistência, resistência. Suporte, suporte, suporte. Mas isso bem mais a longo prazo no gráfico semanal. E agora ele está no meio do caminho. Ele vem recentemente testar bem próximo aqui a região de suporte. E começou a voltar, começou a subir. Tudo indica aí que ele deve vir voltar a testar essa região de resistência. No gráfico diário. Então, no gráfico diário, ele vinha no movimento de queda. Aí ele conseguiu romper essa LTB agora. Então, rompimento. Depois dele deixar um fundo aqui, subir. Um fundo mais alto que o fundo anterior. Então, mostrou fraqueza na continuação de queda. Ele vinha deixando fundo. Subiu fundo. Subiu fundo. Mais baixo. Subiu agora fundo mais alto. E aí ele conseguiu romper a LTB aqui. Tudo indica que ele vai abrir a semana corrigindo. Fazendo uma correção desse último movimento de alta. Aqui fica interessante procurar compra. Chegou nessa região, começou a querer subir. Oportunidades aí de compra no GBP-CAD. Deve abrir a semana caindo, mas não deve cair muito. Aqui é a região de suporte onde ele deve bater e gerar oportunidades de compra. Agora, GBP-JPY trabalhando aqui num canal de baixa também, no gráfico aqui diário. Região importante de resistência que o mercado veio testar. Rompeu, mas foi um rompimento falso. Está vendo aqui? Para quem gosta de entrar logo em rompimento. Foi um rompimento falso, voltou a trabalhar abaixo. Agora vem trabalhando dentro de um canal de baixa aqui. Queda, correção, queda, correção, queda. Deve iniciar a semana aí continuando esse movimento de queda. E a partir daqui vai ser o suporte aqui do canal de baixa. Deve bater aqui e corrigir. Voltar aí fazendo uma correção para depois continuar caindo. Então a expectativa de queda para o GBP-JPY. Vem trabalhando dentro de um canal de baixa, numa região importante de resistência que fez um rompimento falso. GBP-SD aqui no gráfico diário. Expectativa de queda também. Movimento de queda, correção, queda. Formou aqui uma região de suporte intermediária. Tem aqui agora a próxima região, essa daqui. E a expectativa aqui vem atestar essa região. No gráfico de quatro horas. Então todo o movimento de queda, uma correção, queda. Lateralizou. Ele chegou a fazer um fundo duplo aqui, que é um padrão de reversão. Um primeiro fundo, um segundo fundo. Mas não confirmou. Não conseguiu romper esse topo. Se faz o rompimento aí a expectativa é de uma reversão de movimento. Depois de um movimento de queda, virar um movimento de alta. Porém não confirmou. Agora ele está voltando a testar essa região. Caso ele consiga romper, aí provavelmente ele vai vir buscar a próxima aqui embaixo. Ok? O SDCAD, tendência de alta aqui no gráfico de quatro horas. Mercado trabalhando dentro de um canal. Canalzinho de alta, região de suporte, região de resistência. Fechou a semana, testando a região de resistência. Então apesar da tendência ser de alta, expectativa de queda para ele corrigir esse último movimento de alta que ele fez aqui. Movimento de alta, região de resistência do canal. Deve aí fazer um movimento de queda nos próximos dias para pelo menos vir testar essa região de suporte aqui no meio do canal de alta. Então ainda mais é que ele fez um topo duplo aqui. Topo, segundo topo. Perdendo esse fundo, ele vai confirmar e deve cair para testar essa região. Então expectativa de queda para o SDCAD, apesar da tendência de alta. O SDCHF veio aqui, está bem dentro de uma região de briga, de interesse, de resistência aqui. Marquei aqui um oco no gráfico de área, um possível oco no gráfico de área, porque ele já formou o primeiro ombro. O oco é o ombro, cabeça, ombro. É o padrão de reversão de movimento. Então movimento de alta, ele formou o ombro, a cabeça. E começou a formar o possível segundo ombro. Então ele teria que fazer um topo mais ou menos nessa região, não pode subir mais do que isso. Voltar a cair, formando aí o oco, ombro, cabeça, ombro. E aí ele tem que romper, para confirmar de fato, ele tem que romper a linha de pescoço, que seria a linha de suporte. Caso ele consiga fazer o rompimento dessa região, comece a trabalhar baixo. Aí é bem provável, ele vai confirmar o padrão. E é bem provável que ele venha testar essas regiões aqui de fundo. Então teria bastante espaço para cair. Mas primeiro ele tem que confirmar aqui o segundo ombro e romper a linha de pescoço, para começarmos a pensar em venda. Bom, porque eu não vejo que ele está bem dentro de uma região de resistência importante, onde ele pode ainda, mesmo que ele não forme o segundo ombro aqui, e continue subindo, já tem aqui essa região de resistência, onde ele pode bater e voltar a cair, como ele já fez aqui no passado. Fez até um topo duplo aqui, então pode testar de novo e voltar a cair. Não vejo compra aqui no SDCHF, pelo menos num cenário mais a longo prazo. Agora para a intraday aí, pode até gerar algumas oportunidades, mas operações rápidas aí em M15, M5, no máximo H1, já é outro cenário, tá? Como ele tem ainda um espaço que ele pode subir, daria para procurar oportunidades de compra em tempos gráficos menores. Mas no cenário mais a longo prazo, é um possível ombro cabeça a ombro aqui para reverter esse último movimento de alta bem nessa região de resistência. E o SDJPY também expectativa de queda, o mercado ele veio aqui no gráfico diário, topo importante aqui, resistência, veio testar rompimento falso, mais um rompimento falso, aí pessoal que gosta, que adora entrar em rompimento, logo o mercado faz o rompimento, já sai comprando, rompimento falso. Então, ah, mas aí como eu vou operar o rompimento? Tem aqui, já ensinei como operar rompimento, aqui, estratégia de rompimento para traders, tem aqui no Instagram, vai entrar logo no rompimento, região de resistência, entrar logo no rompimento? Não. Aguarda o rompimento, aguarda uma correção para testar a região como suporte. Se mostrar que não foi um rompimento falso, começar a querer subir, aí sim você entra com uma operação de compra, como aqui nesse exemplo. Região de resistência rompida, espera o rompimento, espera a correção, bateu, respeitou, começou a querer subir, aí compra, stop abaixo, alvo na máxima. Então aqui, tem aí, esse carrossel que eu mostro como operar rompimento. Tem aqui, como operar Fibonacci, postei agora aqui um, ensinando como operar regiões sem rompimento, então, mais aí um motivo para seguir o Instagram, estou sempre postando em conteúdo bem bacana. Bom, então aqui, como eu falei, rompimento falso, caiu, top abaixo do topo anterior, numa região de resistência importante, queda, e está aqui testando de novo, expectativa de queda aí para o SDJPY. E aqui, vamos lá nos outros ativos, que eu não tenho no MetaTrader, vou analisar aqui no TradingView, cadê eles aqui, esses quatro últimos, Hang Seng, Itaúsa, Petrobras e WEG, 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 não sei como fala esse ativo, mas vamos lá. Começando aqui pelo Hang Seng, gráfico aqui no gráfico diário, o mercado ele vinha, diminuiu um pouco, ele vinha num cenário aí lateralizado, no gráfico diário, topo, fundo, topo na mesma região, então, resistência horizontal, suporte horizontal, o mercado veio testar o suporte, rompeu, voltou a trabalhar acima, então, começou a mostrar que foi um rompimento falso, mas nesse cenário, nesse caso, tudo indica que ele vai continuar caindo, porque ele fez aqui um movimento de queda, a correção, bem, em 50, meia um de Fibo, então, uma região de resistência, tem também aqui, esse último fundo, que forma uma região horizontal, que foi suporte no passado, como resistência, e também, quinta e sexta-feira, o mercado formou aqui, duas velas de rejeição, o que tem que fazer aqui agora, esperar a abertura aí na segunda-feira, ver como vai ser a vela de segunda-feira, lembrando que estamos no gráfico diário, na segunda-feira, se ele fizer o rompimento da mínima de sexta, até mesmo quarta, sexta, quinta e quarta-feira, todas essas mínimas aqui, se ele fizer uma vela vendedora e romper, todas essas regiões, a partir daí, começa a ficar bem interessante vender, porque provavelmente, ele vem testar, pelo menos aqui, o fundo anterior, então, tem bastante espaço para o mercado cair, expectativa de queda aí, para o Hang Seng, o Itaúsa, Itaúsa aqui no gráfico semanal, deixa eu diminuir um pouco, está muito grande, aqui, no gráfico semanal, o mercado vem trabalhando dentro de uma, dentro de um canal de alta, vou marcar ele aqui, LTA, resistência do canal, ele veio recentemente, movimento de alta, correção, a alta, deixou esse topo, correção, a alta, deixou um topo na mesma região, então, fez um topo duplo, bateu, no gráfico semanal, bateu vela de rejeição, vela de rejeição, e começou a cair, então, aqui a expectativa é que ele continue, essa correção, esse movimento de queda, dessa última, pernada de alta aqui, então, a expectativa é que ele continue caindo, para testar, a próxima região de suporte, que é justamente, a LTA do canal, e também, essa região aqui, horizontal, então, tudo indica aí, queda, para o, R$10,50, R$10,60, aproximadamente, está em R$11,10 aqui, então, teria aí mais, R$60, R$50, R$60, para continuar caindo, aqui a Petro, a Petro, aqui no gráfico semanal também, deixa eu pegar aqui, região bem importante de resistência, resistência, veio testar recentemente, fez uma vela de, deixa eu dar um zoom, fez uma vela de indecisão, e logo em seguida, uma vela impulsão vendedora, e mais uma semana, de queda, então, a expectativa é que venha, que continue caindo, para testar, essas regiões de suporte, aqui temos três suportes, o primeiro é, pegar todo o movimento de alta aqui, R$50, R$60, 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 de Fibo, na marcação em roxo, é uma região de suporte, onde o mercado pode, e deve vir testar, e a partir daí, continuar subindo, tem também a média móvel de R$60, passando aqui, junto também com a LTA, desse último movimento de alta, então, a expectativa é de queda, para Petro, mais a longo prazo, aqui, lembrando que estamos no gráfico semanal, como ele fez duas semanas de queda, ele pode, agora, fazer uma correção, vamos dar uma olhada no gráfico diário, olha, olha, no gráfico diário, olha, queda, correção, queda, pode, nessa semana, fazer uma correção, aqui seria a próxima região de resistência, mais próxima dele, para onde ele pode bater, e voltar a cair, e corrigir, e voltar a cair, até chegar de fato, nas regiões de suporte, lá, do gráfico semanal, então, expectativa de queda, mais a longo prazo, aí, para Petro, e o último aqui, esse ativo, que eu não sei falar o nome dele, não sei se é WEG, se é WEG, manda aqui nos comentários, como que fala o nome desse ativo, que eu não opero ele, não conheço, deve ser WEG, né, o W aí, dependendo da, do idioma, vira um V, né, tem muito Wagner com W, então, deve ser WEG, aqui no gráfico semanal, fez um O, com ombro, cabeça, ombro, e perdeu a linha de pescoço, a região de suporte, então, padrão de reversão de movimento, vinha no movimento de alta, e agora, expectativa de movimento de queda, então, padrão de reversão, aqui no gráfico semanal, no gráfico diário, temos um padrão de continuação de queda, uma bandeira de baixa, que é o que? esse movimento de queda, correção dentro de um canal de alta, e quando romper a LTA do canal, do canalzinho de alta, romper aqui o suporte, confirma o padrão, e a expectativa de queda, então, tudo indica aí, continuação de queda, para esse ativo, só falta, de fato, romper a LTA, para confirmar o rompimento, então, queda, correção dentro de um canal, que é a bandeira de baixa, rompendo, deve aí continuar caindo, pós, ou aí um ombro, cabeça a ombro, que é um padrão de reversão, vinha no movimento de alta, e agora, movimento de queda, que aí confirma, junto com esse padrão de continuação, então, a expectativa de queda aí, para esse ativo, para os próximos dias, e até próximas semanas, então, é isso aí, os 23 ativos, que vocês pediram aí, pelo Instagram, final de semana que vem, ainda vai ter mais uma análise, vai ser a última, então, você ainda pode pedir pelo Instagram, na quinta-feira, entre quinta e sexta-feira, vai ter o Stories lá, com a caixinha, é isso, espero que tenha gostado, que a análise, possa te ajudar aí, no decorrer dos próximos dias, para sua tomada de decisões, aí na hora de fazer as suas operações, espero que ajude, espero que auxilie você aí, espero que tenha gostado, se gostou, não esquece de deixar o like, e é isso, um bom final de semana, vou ficando por aqui, um forte abraço, e vejo você, no próximo vídeo, valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho